Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech Onde a gente traz notícias aqui diversificadas do mundo da tecnologia e do Free Fire, né mano? Mas hoje como você viu no título, o vídeo não é sobre Free Fire, cara, é sobre uma coisa um pouquinho mais importante aí Que é o auxílio emergencial do governo federal junto com a Caixa Econômica Federal, mano Como é que eu faço pra me cadastrar, pra eu ter acesso ao auxílio emergencial? Primeiro de tudo, galera, já deixa um like aí e compartilha esse vídeo, que é um vídeo diferente e eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Então se você tá com dúvida, mano, ó, na descrição e aqui embaixo vai tá passando aí o endereço do site que você vai fazer o cadastro para o auxílio emergencial, tá? Site oficial da Caixa, tá? É esse site que tá passando aí Como que você vai fazer, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá? Eu tô emulando aqui a tela do celular aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia usam o celular, então por isso que eu vou fazer com a tela do celular, tá mano? Mas primeiro, galera, você tem que entender uma coisa, você tem que cumprir certos requisitos pra poder estar solicitando esse auxílio emergencial Então vamos primeiro aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a tela, tá? Essa aqui é a tela do site, onde você vai entrar aí pra você tá acessando as informações, tá? Então vamos aqui primeiro conhecer o programa, o que é o auxílio emergencial e pra quem se destina Pra ter acesso ao auxílio emergencial, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo os seguintes requisitos, tá? Então o que é? O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais nos MEIs, autônomos e desempregados, tá? Que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pelo coronavírus, o Covid-19 O benefício é no valor de R$600,00, isso aí todo mundo já sabe que o valor é de R$600,00, que será pago em três meses, tá? Então seis vezes três, dezoito, mil e oitocentos reais mais ou menos aí que vai receber, tá beleza? Para as famílias que têm mulher, ou para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa O valor pago mensalmente será de R$1.200,00, beleza? Vamos lá, quem estava no cadastro único até o dia 20 do 3, ou seja, até o mês passado E que atenda as regras do programa, receberá se precisar se cadastrar no site da caixa Então quem já está no cadastro único, quem já é beneficiário do Bolsa Família, no caso, não precisa fazer esse cadastro Se você recebe já a Bolsa Família, mano, não se preocupe, você não precisa fazer isso, ok? Porque isso aqui é só para quem ainda não tem nenhum benefício, ok? Vamos lá, vamos mais para frente Quem recebe Bolsa Família poderá receber auxílio emergencial, desde que seja mais vantajoso nesse período As pessoas que estavam no cadastro único até 20 do 3, mas têm direito ao auxílio, poderão se cadastrar no site Auxílio da Caixa Que é esse site que está aí na descrição e o site que a gente está usando aqui para fazer isso aqui, tá? Ou pelo app Caixa Auxílio Emergencial, que também, se já tiver disponível o app Que eu ainda não sei se já foi disponibilizado no momento da gravação desse vídeo, hoje dia 7 de abril Se tiver, já vai estar o link aí na descrição E se não tiver, depois eu atualizo o vídeo e coloco o link aqui na descrição, beleza? Para quem se destina? Então tá aqui, ó Leia com atenção as informações abaixo Primeiro, você tem que ser maior de 18 anos, tá? Não pode ser menor Não ter emprego formal destinado a trabalhadores autônomos com rendas informais Ou seja, se você tem carteira assinada, trabalha numa empresa Você não pode fazer isso aqui, tá? Beleza, mano? Beleza? Entendido? Olha a honestidade, hein, pessoal Vamos lá Não ser beneficiário, tá? Não receber benefício previdenciário, ou seja, ser aposentado Ou assistencial, seguro e desemprego ou outro programa de transferência de renda federal Que não seja o Bolsa Família, tá? Renda familiar A renda familiar per capita, ou seja, por pessoa Tem que ser de até R$522,50 O que que é isso, mano? Por exemplo, eu recebo, eu sou concursado aqui na prefeitura da minha cidade Eu recebo R$1.375,00 por mês, tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora R$1.375,00 É meu salário base aqui na prefeitura Salário base, ou seja, é o meu salário mínimo que eu recebo aqui Dividido pra 5 pessoas, que aqui em casa somos 5 Eu, minha esposa e mais 3 filhos Então dá uma renda por pessoa de R$275,00, beleza? Então aqui eu me encaixarei nisso aqui, tá? E também a renda total da família não pode ultrapassar a R$3.135,00 Como eu disse, eu sou concursado, tenho um salário base de R$1.375,00 Mas tenho o meu canal do YouTube Tenho o meu canal do TikTok Tenho o encurtanete que eu uso aqui pra encurtar links E tudo isso me gera uma renda Só que essa minha renda, cara, não passa desse valor de R$3.135,00 Então eu me encaixaria nisso aqui, tá? Com o detalhe disso aqui, ó, mano Que fala aqui, ó, não ter emprego formal No caso, eu tenho emprego formal que eu sou concursado Então eu já não encaixo aqui, beleza? Agora, se eu não tivesse emprego, se eu fosse autônomo Tivesse meu canal do YouTube, tivesse em curta net, tudo mais, tudo mais E mesmo assim ainda não bater isso aqui Poderia fazer sem sombra de dúvida, ok? Vamos lá Exercer as seguintes atividades, né? Então, no caso, pra MEI, né? Aqui fala MEI, que é empreendedor individual Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral da previdência Ou ser trabalhador informal inscrito no cadastro único, tá? No caso, a pessoa tem que estar cadastrado no cadastro único Se não for, você pode fazer que depois automaticamente vai ser migrado suas informações para o cadastro único Pelo menos foi isso que eu escutei hoje na coletiva de imprensa do governo federal Vamos lá Renda média Ter cumprido o requisito de renda média de até 20 de março de 2020 Então até 20 de março eu tenho que estar enquadrado nessa renda média Se não tiver, não vale Vamos lá Feito tudo isso, mano Aí vamos voltar aqui pro começo E vamos aqui, ó Tenho todos os requisitos, quero continuar Beleza? Nesse site, tá aqui a declaração Você vai marcar aqui embaixo, declaro que li E autorizo o acesso a meus dados para validar as informações Então não tente passar a perninha dando uma de esperta Não, mano, que o governo vai verificar E se você cair nessa malha fina depois, mano As coisas vão ficar feias pra você, tá? Então honestidade, pessoal Vamos lá Tenho todos os requisitos, só clicar em continuar E aqui você vai preencher com seus dados, tá? Preenchido todos os seus dados aqui, mano Você vai preencher seu nome, seu CPF, sua data de nascimento e o nome da mãe Aí você vai marcar não sou o robô e vai continuar Feito isso, deixa eu pegar aqui a imagem Pronto, essa é a imagem que vai aparecer aí, ó Quando você terminar de fazer o cadastro Vai aparecer essa imagem aí, tá? Dizendo que você está no cadastro único do governo federal As condições para o recebimento de auxílio emergencial serão avaliadas com seus dados no cadastro único, tá? O aplicativo está sendo preparado pra você Aguarde 5 dias e acesse novamente Então após 5 dias, você pode acessar novamente o site aqui, esse endereço, tá? É bom você ir acessando todos os dias, mano Porque devido à importância disso Então muitas burocracias estão sendo puladas Então está sendo mais agilizado, está sendo mais rápido Então você vem aqui e clica em Entendi, beleza? Depois que você clicar em Entendi Você vai voltar pra essa tela principal aqui, beleza? Chegou nessa tela aqui, mano Vamos supor que amanhã você entra aqui de novo E você vai aqui, ó Acompanhe a sua solicitação Aí você vai entrar aqui com o seu código Com o seu CPF Vai clicar em Já Recebi o Código Vai marcar Não Sou Robô, tá? E vai aqui, ó Em Já Recebi o Código, tá? E clica em Continuar, mano, beleza? E aí você vai ver a sua situação Se você foi cadastrado ou não Aqui, se você vai ter direito ou não a receber, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou já deixa um like aí Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos Aqui tem vídeos diversos, mano Vídeos de Free Fire Vídeos de review de telefone, de aparelhos Dicas, tutoriais e muito mais Tudo aqui nesse canal Então se inscreve aí que você não vai se arrepender, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte Você vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it